Olá pessoal, eu sou a Carolina Oliveira e está começando mais um Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre o censo escolar, a liberação de mais recursos para educação e o segundo simulado do Enem. Diretores de Escolas do Ensino Básico tem até o dia 31 de agosto para participar da coleta de dados do Censo Escolar de 2016. A coleta de dados do Censo Escolar de 2016 já começou. Até o dia 31 de agosto, diretores e responsáveis por escolas de educação básica de todo o país devem providenciar a divulgação das informações pela internet no site sensobasico.inep.gov.br. A pesquisa é realizada todo ano. São dados sobre a infraestrutura das escolas públicas e particulares, matrículas e funções docentes, até o movimento e o rendimento escolares. O Censo é usado principalmente para a definição de políticas públicas de educação, bem como a distribuição de recursos da União a estados e municípios. Além disso, essas informações são usadas para o cálculo do IDEB, indicador de referência para as metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. O Ministério da Educação acabou de liberar quase 46 milhões de reais para o pagamento de bolsas de programas relacionados à educação básica e superior. Confira. Os recursos no valor de quase 46 milhões de reais foram liberados para o pagamento de 78,3 mil bolsas em diversos programas e ações da educação básica e superior. Mais da metade desse valor será direcionado ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com isso, serão beneficiados 52 mil profissionais envolvidos na execução do programa. Além disso, 15,18 milhões de reais serão investidos na educação de jovens e adultos para bolsas nos programas Brasil Alfabetizado e Pro Jovem Urbano, beneficiando 19 mil estudantes, educadores e tradutores-intérpretes de libras. Outros 7,35 milhões atenderão bolsistas de programas e ações como Escola da Terra, Pacto Nacional do Ensino Médio e Saberes Indígenas na Escola. Da redação do MEC, Adriane Carrara. Estudantes que queiram testar os conhecimentos para o Enem 2016 têm até o dia 3 de julho para fazer o simulado do exame. Saiba como participar na matéria de Adriane Carrara. Quem ainda não fez o segundo simulado da hora do Enem, fique atento ao prazo. Ainda dá tempo. A avaliação pode ser feita até às 8 horas da noite do dia 3 de julho. Para participar, é preciso se cadastrar no sistema online. Todos os interessados poderão fazer o simulado, não só os concluintes do ensino médio. A hora do Enem foi bom por isso, porque todo mundo tem acesso. Então, todo mundo tem uma oportunidade para se preparar até o Enem. O estudante terá até 4 horas depois do início da prova para concluir o exame. A avaliação terá 80 itens com a mesma metodologia de elaboração das questões do Enem. A nota do aluno será divulgada logo após a realização do simulado e ainda vai permitir que ele verifique se atingiu ou não a nota de corte do curso que pretende fazer e da universidade na qual espera ingressar. No primeiro simulado, mais de 710 mil estudantes de 99,91% dos municípios brasileiros fizeram as provas online. Participe! O simulado é uma boa oportunidade para o estudante se preparar para as provas oficiais em novembro. Esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC, 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 MEC. MEC, 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 MEC.